O Deus impossível não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz permanecer O Deus impossível não desistiu de mim Neste momento estamos entrando no telar com o programa Tempo de Vitória Semeando com Fé Eu sou a missionária Maria Ramos, congrego na Assembleia de Deus Parque Morumbi 1 Este trabalho está aberto a todas as igrejas com irmãs que desejam nos apoiar Entre em contato com a nossa produção pelo número 45-9102-5338-8427-4958 Você é o convidado para participar E também quero deixar aqui um versículo que está no livro de João 3.16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Tenha certeza que hoje o Senhor vai abençoar a tua vida Não foi em vão que Deus deu o Seu Filho unigênito Para que você pudesse entender que hoje Ele vai entrar com a salvação dentro da tua casa Deus não faz acepção de pessoa Não importa a tua situação Não importa a maneira que você se encontra Não importa a história da tua vida Ele vai mudar ela Se ainda você pensa que tu vai terminar a tua vida da maneira que tu está Hoje o Senhor vai entrar Aonde você se encontra Seja na tua casa Seja no teu emprego Creia somente que Ele tem uma palavra de vitória E hoje, para testificar o que eu estou falando Estamos aqui no estúdio Com o irmão Everaldo Que tem um testemunho lindo da parte do Senhor Como eu também Tenho um testemunho O Senhor me libertou Há seis meses eu fiquei numa cama Enferma Mas Deus chegou E estamos aqui com o irmão Everaldo Mas o Senhor, irmão Everaldo Seja bem-vindo neste momento Estamos felizes Porque você está conosco Amém Eu cumprimento também a todos o papai do Senhor Peço licença para entrar no teu lar E passar o grande amor que Jesus tem por minha vida e pela tua Jesus fez grande obra na minha vida Como já foi dito no versículo 3,16 Ele amou o mundo de tal maneira Que deu teu filho Por amor de mim Por amor de você Que sai do outro lado E como a missionária já falou Já anunciou Hoje o milagre chega na tua vida Assim creio eu Que bom Amor Everaldo Antes de sua conversão a Jesus Cristo Como era a sua vida? Olha Eu tinha uma vida De ilusão Como muitas pessoas têm Então eu vivia muito assim Para o mundo No mundo E com o mundo E esqueci de Jesus Só lembrava dele como muitas pessoas lembram Olha que ele dá precisão Quando está sofrendo E vivia no homossexualismo Vivia na bebedice Vivia nos vícios E isso me fazia me sentir o cara Mal sabia eu que estava pobre de espírito Então a minha vida era voltada para essa área Beber de madrugada Farra Boemia Era assim a minha vida Antes de eu conhecer Jesus E você preenchia esse vazio De que maneira? Olha Muitas pessoas Não se aceitam E não gostam de dizer a verdade Mas eu preenchi esse vazio Buscando boate Amigos Entre aspas Se diz amigos Mas na hora da precisão Você se está só Era amigo quando eu tinha dinheiro Para pagar uma bebida Quando eu tinha dinheiro Para ir para uma boate Quando eu tinha dinheiro Para pagar uma entrada de carnaval Quando eu tinha dinheiro Para buscar mercadoria Para se transformar Porque não que eu era um travesti Mas eu vivia Eu dublava Eu fazia drag queen Quem conheceu Floresta Sabe muito bem Que naquele palco ali Eu subi muitas vezes Vocado em quem? Em estar em frente de uma câmera Para aparecer no outro dia No jornal Então eu buscava refúgio Nesses lados Achando que Estava Feliz Mas sabia eu Mal sabia eu Que era uma ilusão Irmão Irmão Eu tive uma infância perturbada Então muitos falam assim Ah, nasce assim Ah, nasce assim Ah, é Diz que ele já nasce O senhor quando ele nos criou Ele falou assim Seja minha imagem e semelhança Ele não colocou Ele criou homem e mulher Ele não colocou terceiro sexo É homem e mulher Em mim começou a floreir Isso como Minha mãe era alcoólica Meu pai vivia fora E eu fui crescendo Vendo tudo aquilo Meu pai Agregindo minha mãe Minha mãe Traindo meu pai E isso foi uma brecha Que ali eles deram Para o inimigo Das nossas almas Porque a Bíblia também nos relata Ele veio para matar Roubar e destruir E nesse passado Desses anos Eu fui crescendo Vendo minha mãe Traindo meu pai Meu pai Pancando minha mãe Nunca preocuparam Em olhar meu caderno Nunca preocuparam Em saber Em conversar comigo Um diálogo Pai e filho Achava que Bancar E não me deixar Passar fome Nem frio Era o suficiente E às vezes Você que está em casa Seu filho Precisa mais de uma palavra tua Do que um dinheiro Para ele sair Do que uma calça de marca Para vestir Ou um bom colégio Então isso tudo trouxe E eu fui gravando Aqui na minha cabeça Porque muitos dizem Muitos homossexuais Dizem assim Ah Não existe ex Não existe ex Mas ninguém Nasce jogador de futebol Ninguém nasce Um bom mecânico Ninguém nasce Especializado em computação Ninguém nasce profissional Tudo você tem que correr atrás Tudo que se alimenta É o que cresce E eu alimentei O lado feminino Como que a minha mãe não ligava Eu ficava cuidando de casa Não queria nem que a minha irmã Tocasse as coisas Porque eu queria fazer melhor Então foi isso Aí eu põe um salto Um sapato da minha mãe Maior Que bonitinho Bonitinho não mãe Vigia Que o seu filho põe no pé Passa um batom Ai que gracinha Está alimentando aquilo ali E tudo que a gente alimenta É o que cresce O bolo Se você coca o fermento Ele vai crescer E assim É as consequências Que traz Se a gente não vigiar Se os pais não vigiar Então foi assim Eu fui achando aquilo normal Então aí eu comecei A procurar o que mais? As meninas Porque os meninos Eu deixava de lado E eu até gostei De uma menina Aquilo eu ficava gostando Daquela criança Daquela outra menina Que era criança também E mais aquilo foi subindo Que eu vi na minha mãe Entrando no meu pai Aquela confusão toda E minha cabeça Então eu plantei Eu deixei germinar Dentro de mim E meus pais também Então quando eu fui ver Já estava esse desejo Por quê? Porque eu não conversava Com meu pai Eu preferia conversar Com um amigo Ou com uma amiga E sempre Jovem é assim Tudo é normal Tudo ainda mais No mundo de hoje Tudo está normal E aquilo foi crescendo Dentro de mim Quando eu cheguei Numa fase Eu queria ser gordo Porque o próprio homossexual Tem o seu preconceito E eu falava assim Eu nunca vi um homossexual gordo Eu comia desesperadamente Para me engordar Para que ninguém soubesse Que eu era Eu nunca tinha visto Um homossexual japonês E eu queria Por que eu não sou japonês? Ou negro Então eu ficava buscando Nisso Um refúgio Para mim sair Só que era mais forte Do que eu E aí foi onde eu fui aprofundando Aprofundando E aprofundando Mas lá no fundo No fundo Eu era leito Eu não conhecia A palavra de Deus E eu sonhava em ter uma família Eu sonhava em ter filho E eu falava Senhor Eu pensava em Deus Porque eu era assim Do mundo Mas eu tinha a minha religião Eu tinha Deus do meu jeito Eu frequentava a igreja católica Mas eu tinha Ele do meu jeito Eu tinha um retrato de móvel De sala De cozinha E falava Que eu queria ter filhos Só que aquela força maior Me impediu E foi assim que tudo começou Porque meus pais Não vigiaram E muitas vezes Eu já vejo Mãe Um menino Veste de mulher Vai nessa tal De menina veneno E a mãe Ah Isso aí mãe Pai É uma brecha Se o inimigo entra Seu filho Vai virar homossexual E eu quero deixar um recado Mudos criticam Ah o ex O ex Mas eles Não Quem sou eu Para julgá-los E quem é vocês Para me julgar Deus deixou o livro abrir Cada um segue O caminho que quer Mas porém Todos que eu conheço Sofrem Todos eles sofrem Sofrem discriminação E eu não creio Nessa palavra Minha mãe me ama Do jeito que eu sou Sua mãe te ama Porque você é filho dela Agora Mãe É mãe Mãe não quer ver um filho Nessa jeito Mãe não quer ver um filho Desprezado Mãe aceita Porque ela ama você Foi do vento dela Que você saiu Agora A sociedade discrimina E outra A sua mãe É envergonhada Minha mãe nunca Falou pra mim assim Vai embora Sai daqui Meu pai também nunca Ele sempre me amou Do jeito deles E a mãe que expulsa O seu filho Viu mãe Você tá dando uma brecha Ele cair nas drogas Na unha de um traficante Ou amanhã Depois chegar na tua porta O M&M bater E falar assim Teu filho Morto Deu de um caixão Aí é tarde Ama teu filho como ele é Só que ensina também O caminho que ele deve andar Pois bem Nós estamos aqui Você que acabou de ligar Este canal Com o nosso irmão Everaldo Testemunhando o milagre da parte do Senhor Agora nós vamos para o comercial Logo após Continuamos Com o testemunho O Deus impossível Não desistiu de mim Sua besta me sustenta E me faz Prevadecer